Olá, boa noite! Chegamos à terceira noite do Festival da Cultura e o Sistema Encontro das Águas está aqui transmitindo tudo para você. Hoje vamos acompanhar a apresentação de Paulinho da Viola, coletivo Criolina e o encontro do pagode com rap no show Salgadinho e Renegado, unindo São Paulo e Minas Gerais. No palco, além da variedade de representantes de estados brasileiros, vamos ter o privilégio de conferir importantes músicos de gerações diferentes. Acompanhe com a gente! Oh, 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 oh Faça como o velho marinheiro Que durante o tempo ele Leva o barco devagar Tá legal, tá legal Eu aceito a gober Mas não peltere o samba tanto assim Olha que a rapaziada está sentindo a falta De um cavalo, de um pandeiro, de um tamborim Sem preconceito ou mania de passado Sem querer ficar do lado de quem não quer navegar Faça como o velho marinheiro Que durante o tempo ele Leva o barco devagar Faça como o velho marinheiro Que durante o tempo ele Leva o barco devagar Tá legal, tá legal Eu aceito a gober Mas não peltere o samba tanto assim Olha que a rapaziada está sentindo a falta De um cavalo, de um pandeiro, de um tamborim De um cavalo, de um pandeiro, de um tamborim De um cavalo, de um pandeiro, de um tamborim Eu tenho muitos parceiros E não poderia, alguns deles Eu estou apresentando o nosso trabalho Aqui, mas não posso infelizmente Apresentar todos, todos eles Um deles Especialmente Há muitos anos Nos encontramos no Rio de Janeiro E ele me propôs parceria Vamos fazer músicas juntos E fizemos várias músicas E fizemos várias músicas É um poeta baiano José Carlos Capinã Bom, sobre Capinã não preciso falar muito E é uma honra para mim Muitas coisas Prazer enorme do que nós fizemos juntos E uma dessas músicas Que eu mais gosto é essa aqui Uma coisa bem simples Que eu vou mostrar agora pra vocês Nossa parceria O que é que pode fazer Um coração machucado Se não cair no chorinho Bater devagarinho Pra não ser notado E depois de ter chorado Retirar de mansinho De todo amor um espinho Profundamente fechado O que é que pode fazer Um coração imprudente Se não deixar um pouquinho E se eu bater descuidar E depois De cair no chorinho Sofrer de novo no espinho Deixar doer novamente O que é que pode fazer O que é que pode fazer Um coração machucado Se não cair no chorinho Bater devagarinho Pra não ser notado E depois de ter chorado Retirar de mansinho De todo amor um espinho De todo amor um espinho Profundamente deixar O que pode fazer Um coração imprudente Se não deixar um pouquinho De se eu bater descuidar E depois E depois de cair no chorinho E depois de cair no chorinho Sofrer de novo no espinho Deixar doer novamente Mais uma parceria Com o compositor Paulista Eduardo Godin Preciso de um pouquinho Mais um tapaquinho Por sempre Deixar doer novamente Como tudo na vida Que o tempo desfaz Quando menos se quer Uma desilusão assim Faz a gente perder a fé E ninguém é feliz Se o amor não lhe quer Mas enfim Como posso fingir E pensar em você Como um caso qualquer Se entre nós Tudo terminou Eu ainda não sei mulher E por mim E por mim não irei Sabe um dia você volta Ninguém é feliz Ninguém é feliz Ninguém é feliz Eu ainda não sei mulher Ninguém é feliz E por mim não irei Renunciar Antes de ver o que eu não vi Em seu olhar Antes que a verdadeira chama Eu canto samba Porque só assim me sinto contente Eu vou ao samba porque longe dele Eu não posso viver Com ele eu tenho de fato uma velha intimidade Se fico sozinho ele vem me socorrer Há muito tempo eu escuto esse papo curado Dizendo que o samba acabou Só se o pai quando o dia arraiou Há muito tempo eu escuto esse papo curado Dizendo que o samba acabou Só se o pai quando o dia arraiou O samba é alegria Falando coisas da gente Se você anda tristão No samba fica contente Segura o choro criança Vou te fazer um carinho Levando o samba de leve nas cordas do meu cavaquinho Eu canto o samba, eu canto o samba Porque sou assim, eu me sinto contente Eu vou ao samba porque longe dele eu não posso viver Com ele eu tenho de fato uma velha intimidade Se fico sozinho ele vem me socorrer Há muito tempo eu escuto esse papo curado Dizendo que o samba acabou Só se o pai quando o dia arraiou Há muito tempo eu escuto esse papo curado Dizendo que o samba acabou Só se o pai quando o dia arraiou O samba é alegria Falando coisas da gente Se você anda tristão No samba fica contente Segura o choro criança Vou te fazer um carinho Levando o samba de leve nas cordas do meu cavaquinho Eu canto o samba, eu canto o samba Porque sou assim, eu me sinto contente Eu vou ao samba porque longe dele eu não posso viver Com ele eu tenho de fato uma velha intimidade Se fico sozinho ele vem me socorrer Há muito tempo eu escuto esse papo curado Dizendo que o samba acabou Só se o pai quando o dia arraiou Há muito tempo eu escuto esse papo curado Dizendo que o samba acabou Só se o pai quando o dia arraiou Há muito tempo eu escuto esse papo curado Dizendo que o samba acabou Só se o pai quando o dia arraiou Obrigado. Uma lembrança de lupicílio. 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 Meu pai sempre me dizia. Meu filho, tô me cuidando. Quando eu penso no futuro. Não esqueço meu passado. Oh, 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 oh. Desiluzé. 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 Eu dançarei. Uma lembrança. Desiluzé. 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 Eu dançarei. Na grança da sua vida. Quando vem a madrugar. Meu pensamento vagueia. Pouco os dedos da viola. Contemplando a lua cheia. Apesar de tudo existe. Uma fonte de água pura. Quem beber daquela água. Não terá mais amado. Oh, oh. Desiluzé. 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 Eu dançarei. Eu dançarei. Eu dançarei. Eu dançarei. Oh, oh, oh. Desiluzé. Eu dançarei. Eu dançarei. Desculpa, eu tenho que tomar água Porque está muito quente A razão por que manda um sorriso E não corro É que andei levando a vida Quase morto Quero fechar a ferida Quero estancar o sangue E sepultar bem longe Quero estancar o sangue E sepultar bem longe O que restou da camisa Colorida que cobria Minha dor Então logo este tempo passe Para beijar você Lá vão lá Lá vai lá Lá vai lá Meu tempo às vezes se perde Em coisas que não desejo Mas não repare esse lado Pois meu amor é o mesmo Nos momentos de carinho Eu me desligo de tudo Nos braços de quem se ama É fácil esquecer o mundo Às vezes eu me retiro E nada me faz sentido Só há um canto na vida Aonde um ir vai fugir Afasta as sombras que eu vejo Dos teus olhos tão aflitos Você conhece minha alma Enquanto quer me visitar Meu tempo às vezes se perde Em coisas que não desejo Mas não repare esse lado Pois meu amor é o mesmo Nos momentos de carinho Eu me desligo de tudo Afasta as sombras que eu vejo Nos teus olhos tão aflitos Você conhece minha alma E quando quer me visitar Beatriz Rabelo Beatriz Rabelo Minha filha Boa noite Boa noite Eu vou pedir licença Para a gente fazer uma pequena homenagem A uma grande dama do samba Grande mulher Uma figura que foi muito importante Para a nossa cultura A cultura brasileira Dona Ivone Lara Tristeza rola dos meus olhos De um jeito que eu não queria De um jeito que eu não queria E baixou meu coração Que tamanha covardia Afibilarou meu peito Pra eu deixar de te amar Acinzentaram minha alma Mas não cegaram o olhar Afibilarou meu peito Pra eu deixar de te amar Acinzentaram minha alma Mas não cegaram o olhar Saudade, amor E saudade Que me vira pelo avesso E revira meu avesso Usar uma faca Usar uma faca em meu peito Mas quem disse que eu te esqueço Mas quem disse que eu mereço Tristeza rola dos meus olhos De um jeito que eu não queria Afibilar E manchou meu coração Que tamanha covardia Afibilarou meu peito Pra eu deixar de te amar Acinzentaram Acinzentaram minha alma Mas não cegaram o olhar Saudade, amor Saudade, amor E saudade Que me vira pelo avesso E revira meu apreço Usar uma faca Usar uma faca em meu peito Mas quem disse que eu te esqueço Mas quem disse que eu mereço Que eu te esqueço Não entendi Não entendi o enredo deste samba Amor Já disse que li Na passarela do teu coração Gastei as subvenções Do amor que você me entregou Nascei por um segundo grupo E com razão Nascei por um segundo grupo E com razão Não entendi eu Não entendi eu Nem tens o samba No amor Já disse que li Na passarela do teu coração Tá bonito Gastei as subvenções Do amor que você me entregou Nascei por um segundo grupo E com razão Nascei por um segundo grupo E com razão Meu coração Carnavalesco Novo e mais E um adereço teve um dez Na fantasia mais Perdeu minha gloria Sei que atravessei Um mar de alegorias Desclassifiquei O amor de todas as alegrias Agora eu sei Desfilei sob aplausos Da ilusão E hoje tenho este Salvador de amor por comissão E do carnaval Das cinzas pude perceber Na apuração Perdi você Não entendi Não entendi Eu, desde o santo amor Já te escolhi Na passarela Do teu coração Mas tem a subvenção Do amor Que você me entregou Nascei com o segundo grupo E com razão Passei por um segundo grupo E coração Meu coração Carnavalesco não foi mais Que um adereço teve um dez Na fantasia mais Perdeu minha gloria Sei que atravessei Um mar de alegorias Desclassifiquei O amor de todas as alegrias Agora eu sei Agora eu sei Desfilei sob aplausos Da ilusão E hoje tenho este samba De amor por comissão Fim do carnaval Dois dias Pude perceber Na curação Perdi você Na curação Perdi você Na curação Perdi você Salve, João Janagão! Também parceiro, né, Camila? Agora a gente volta para o repertório da casa. O galo cantou, o galo cantou Às quatro da manhã Serra azulou na linha do mar Vou-me embora deste mundo de ilusão Quem me vê sorrir, não há de me ver chorar Vou-me embora deste mundo de ilusão Quem me vê sorrir, não há de me ver chorar Flechas sorrateiras, cheias de veneno Querem atingir o meu coração Mas o meu amor, sempre tão sereno Terra de escudo pra qualquer ingratidão Galo cantou, galo cantou Às quatro da manhã Serra azulou na linha do mar Vou-me embora deste mundo de ilusão Que me vê sorrir, não há de me ver chorar Flechas sorrateiras, cheias de veneno Queria atingir, não há de me ver chorar Queria atingir o meu coração Mas o meu amor, sempre tão sereno Serra de escudo pra qualquer ingratidão Galo cantou, galo cantou Às quatro da manhã Serra azulou na linha do mar Vou-me embora deste mundo de ilusão Que me vê sorrir, não há de me ver chorar Salve Clementino de Jesus! Muito obrigada, gente Bom show, até a próxima! Aplausos 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 Que sonhou E a grandeza se desfaz Quando a solidão é má Alguém já falou Mas é preciso viver E viver não é brincadeira não Quanto jeito é se virar Cada um trata de si Irmão diz conhece irmão E aí Dinheiro na mão é vendaval Dinheiro na mão é solução E solidão Dinheiro na mão é vendaval Dinheiro na mão é solução E solidão Dinheiro na mão é vendaval É vendaval na vida de um sonhador De um sonhador Quanta gente aí se engana E cai da cama com toda a ilusão que sonhou E a grandeza se desfaz Quanto a solidão é má Alguém já falou Mas é preciso viver E viver não é brincadeira não Quando o jeito é se virar Quando o jeito é se virar Cada um trata de si Irmão diz conhece irmão E aí Dinheiro na mão é vendaval Dinheiro na mão é solução E solidão Dinheiro na mão é vendaval Dinheiro na mão é solução E solidão 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 Amém. Nem lembra dos meus desengão. Fere quem tudo perdeu. A coração devião não sabe o que fez do meu. A coração devião não sabe o que fez do meu. Este pobre navegante, meu coração amante, enfrentou a tempestade no mar da paixão. Fruto da minha aventura em busca da felicidade. A coração, pelo engano, foi esperar por um bem. De um coração leviano que nunca será de ninguém mais. Trama, trama em segredo o teu plano. Parte sem dizer adeus. Nem lembra dos meus desenganos. Fere quem tudo perdeu. A coração leviano não sabe o que fez do meu. A coração leviano não sabe o que fez do meu. Este pobre navegante, meu coração amante, enfrentou a tempestade no mar da paixão. A coração leviano não sabe o que fez do meu. Se você viu, não sabe o que fez do meu. Não sabe o que fez do meu. que nunca será de ninguém que nunca será de ninguém que nunca será de ninguém Este samba é de um grande compositor da Portela. E eu tive o prazer, assim, quando ele me mostrou o samba e se eu queria gravar e tudo, eu disse, pô, claro, agora mesmo. É o Noca, Noca da Portela, grande compositor. Virá num riso de criança Ou numa lágrima de dor Virá talvez de uma esperança Ou de um sonho que passou Inesperado peregrino Sagrada é a sua missão De abençoar a nossa voz Iluminar nosso destino Com a chama da inspiração Ele virá Quem nasceu para sempre, pra sempre Virá É uma eterna semente solta pelo ar Fecundando de felicidade por onde for E assim será Ninguém vive feliz se não puder falar E a palavra mais linda é a que faz cantar Todo samba no fundo é um canto de amor Virá num riso de criança Ou numa lágrima de dor Virá talvez de uma esperança Ou de um sonho que passou Inesperado peregrino Sagrada é a sua missão De abençoar a nossa voz Iluminar nosso destino Com a chama da inspiração Ele virá Ele virá Quem nasceu para sempre, pra sempre Virá É uma eterna semente solta pelo ar Fecundando de felicidade por onde for E assim será Ninguém vive feliz se não puder falar E a palavra mais linda é a que faz cantar Todo samba no fundo é um canto de amor Lá láai a lai Vem cá Quando eu cheguei na Portela, em 1965, eu já frequentava a escola assim, assistindo os ensaios e tudo, depois entrei para a ala de compositores da Portela, mas na época nós tínhamos assim, uma coisa que era muito comovente, era quando a gente ouvia um samba de um autor, de um compositor, e este samba, ele ficava assim, anos, anos, todos os ensaios, anos, ele tinha que ser cantado, e quando era cantado, este samba era assim, as pessoas podiam estar conversando, bebendo, as pessoas se levantavam e começavam a cantar. É claro que a gente não pode traduzir isso aqui, reproduzir isso aqui, como eu via assim na Portela, centenas de pessoas, milhares, cantando este samba, que eu peço a vocês que ouçam agora. É um samba conhecido, bastante conhecido, mas é uma coisa que eu gosto sempre de cantar, porque me lembra assim um tempo legal, que as pessoas estavam na escola, muito unidas assim, cantando. O seu compositor é o Bubu, compositor que a gente gostava muito, e amava muito assim o Bubu, e ele fez essa joia para a Portela. Quando vem rompendo o dia, eu me levanto, começo logo a cantar, esta doce melodia que me faz lembrar daquelas lindas noites de luar. Eu tinha alguém sempre a me esperar, desde o dia em que ela foi embora, eu guardo esta canção na memória. Desde o dia em que ela foi embora, eu guardo esta canção na memória. Eu tinha esperança que um dia ela voltasse para minha companhia, eu tinha esperança que um dia Deus deu resignação ao meu pobre coração. Não suporto mais Tua ausência, já pedi a Deus paciência. Não suporto mais Tua ausência, já pedi a Deus paciência. Mas quando vem, quando vem rompendo o dia, eu me levanto, começo logo a cantar, esta doce melodia, que me faz lembrar daquelas lindas noites de luar. Eu tinha alguém sempre a me esperar, desde o dia em que ela foi embora, Eu guardo esta canção na memória. Desde o dia em que ela foi embora, eu guardo esta canção na memória. Eu tinha esperança que um dia ela voltasse para minha companhia, eu tinha esperança que um dia Deus deu resignação ao meu pobre coração. Não suporto mais Tua ausência, já pedi a Deus paciência. Não suporto mais Tua ausência, já pedi a Deus paciência. Não suporto mais Tua ausência, já pedi a Deus paciência. Não suporto mais Tua ausência, já pedi a Deus paciência. O mestre do verso, o olhar destemido, disse uma vez com certa ironia, se lágrima fosse de pedra, eu choraria. E eu, Boca, como sempre perdido, bêbado de sambas e outros sonhos, choro a lágrima comum que todos choram, embora não tenha nessas horas saudades do passado, remorso ou mágoas menores. Meu choro, Boca, dolente por questão de estilo, é chula quase raiada. Um rio de murmúrios da memória de meus olhos e quando aflora serve antes de tudo para aliviar o peso das palavras, que ninguém é de pedra. Beba do samba, beba do samba, beba do samba, beba do samba, meu bem. Beba do samba, beba do samba, beba do samba, beba da chama também. Boca negra e rosa, debochada e torta, riso de cabrocha generosa, beijo de paixão. Coração partir, peço de improviso, beba do partilho desta vida pelo coração. Beba do samba, beba do samba, beba do samba, beba do samba, meu bem. Beba do samba, beba do samba, beba do samba, beba da chama também. Chama que o samba semeia a luz de sua chama, a paixão vertendo ondas, velhos mantras de Aruanda. Chama por cartola, chama por candeia, chama Paulo da Portela, chama, ventura João da Gente, Cláudio Norco, chama por Mano Heitor, chama Ismael, Noel e Senhor, chama Peixinguinha, chama Donga e João da Baiana, chama por Nono, chama Ciro Monteiro, Wilson, Geraldo Pereira, Mon Sueto, Zé com Fome e Padeirinho, chama Nelson Cavaquinho, chama, 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 chama Taúco, Chama por Vide Marçal Chama, chama, chama Buzi, Raul e Arnoca Negal Chama por Mestre Marçal, Silas, Osório e Aniceto Chama Mano Décio Chama meu compadre Mauro Duarte, Jorge Mexeu e Geraldo Babão Chama Baiate, Manasseia, Chico Santana Chama Dona Ivone Lara, Juvelina Pérola Negra e outros irmãos de samba Chama, chama, chama Chama Batatinha Chama Panela, chama Riachão E tantos irmãos de samba E por que não? Chama Adriano Souza Chama Mário Seve Chama Dininho Chama Ricardo Costa, Batera Chama Felipe Chama Celcinho Silva e Celcinho Ai, que estrauma Chama João Rabelo, meu querido filho Beba do samba Beba do samba Beba do samba Beba do samba, meu bem Beba do samba Beba do samba Beba do samba Beba da chama também Beba do samba, meu bem E quanto mais remo, mais rezo Pra nunca mais se acabar Essa viagem que faz O mar em torno do mar Meu velho dia falou Com seu jeito de avisar Olha, o bar não tem cabelo Olha, o bar não tem cabelos Que a gente possa agarrar Não sou eu quem me navega Quem me navega é o mar Não sou eu quem me navega Quem me navega é o mar É ele quem me carrega Como nem vou se levar É ele quem me carrega Como nem vou se levar Timoneiro do cafudo Que eu não sou de velejar O leme da minha vida Deus é quem faz governar Quando alguém me pergunta Como se faz pra nadar Explico que eu não navego Quem me navega é o mar Não sou eu quem me navega Quem me navega é o mar Não sou eu quem me navega Quem me navega é o mar É ele quem me carrega Como nem vou se levar É ele quem me carrega Como nem vou se levar A rede do meu destino Parece a de um pescador Quando retorna vazia Bem carregada de dor Vivo num redemoinho Deus bem sabe o que ele faz A onda que me carrega Ela mesma é quem me traz Não sou eu quem me navega Quem me navega é o mar Não sou eu quem me navega Quem me navega é o mar É ele quem me carrega Como nem vou se levar É ele quem me navega É ele quem me navega Como nem vou se levar É ele quem me navega Como nem vou se levar Muito obrigado É ele quem 나오는 É ele quem tava Não sou eu quemviu É ele quem me navega Obrigado. Arrepender-se nunca mais Amar nunca é demais Sofrer faz parte desse jogo Amor é fogo, pode queimar O choro é um prisma luminoso Meu coração não tem mais medo de chorar Arrepender-se nunca mais Arrepender-se nunca mais Amar nunca é demais Sofrer faz parte desse jogo Amor é fogo, pode queimar O choro é um prisma luminoso Meu coração não tem mais medo de chorar Lágrima é água, é puro sal E foi desse cristal Que a vida começou no mar Que a vida começou no mar E ver a tempestade calmaria Sofrer faz parte desse jogo Sofrer faz parte desse jogo Amor é fogo, pode queimar O choro é um prisma luminoso O choro é um prisma Para saber se andou errado O choro é um prisma 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 Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado E eu quero também Eu quero também encerrar Uma saudação que a gente faz De vez em quando a gente faz essa saudação Para lembrar uma das maiores cantoras brasileiras De todos os tempos Para mim Eu tive a honra O prazer de praticamente começar Ao lado dela De acompanhá-la E com ela O primeiro festival de arte negra na África Eu estive em Dakar Isso foi uma honra para mim ainda Muito jovem E é uma pessoa que eu não posso esquecer E nós não podemos esquecer E ela cantava assim Olha Tava dormindo Acordei aborrecido Pensando Ai Tava dormindo Acordei aborrecido Pensando Ai Se meu sonho fosse certo Eu não andava variando Nem andava fora de hora Pelos caminhos Suspirando Saudade Ai Clementina de Jesus O que é 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 o que Paulinho da Viola Senhoras e senhores Uma salva de palmas Maravilhoso Gente, não vai embora não, hein Segura a emoção Que daqui a pouco tem salgadinho Com vida renegado Tá imperdível E pra fazer todo mundo Remexer o esqueleto Enquanto isso DJ Pezão na área Aproveita a noite, galera Boa tarde, Amazônia E pra fazer todo mundo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto